Olá, tudo bem com vocês? Vamos para mais um lindo louvor. Este louvor é de Melissa Barcelos, dependente, dependente teu. Vamos lá? Não sei mais andar sozinho, já não vivo sem teu carinho. Todo dia quero ouvir tua voz, te abraçar, sentir o teu coração. Me sinto perdido e sem direção, se não sentir por perto tua mão. Teu amor é real, tua paz me refaz, não vou te perder jamais. Sou tão dependente teu, preciso do teu amor, como do ar pra respirar, como o dia do sol. Preciso te sentir, Senhor, sou tão dependente teu, preciso do teu amor, como do ar pra respirar, como o dia do sol. Preciso te sentir, Senhor, não sei mais andar sozinho. Já não vivo sem teu carinho, todo dia quero ouvir tua voz. Te abraçar, sentir o teu coração. Me sinto perdido e sem direção, se não sentir por perto tua mão. Teu amor é real, tua paz me refaz, não vou te perder jamais. Sou tão dependente teu, preciso do teu amor, como do ar pra respirar, como o dia do sol. Preciso te sentir, Senhor, preciso do teu amor, como do ar pra respirar, como o dia do sol. Preciso te sentir, Senhor. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, fazendo um couro de Melissa Barcelos, tá bom? O que importa é a mensagem, o que importa é a música, né? A letra da música que eu vim trazer pra você hoje. Papai, Deus abençoe o seu dia, abençoe a minha família, abençoe a sua família. Fica com Deus, tchau, tchau e até o próximo vídeo! Tchau!